A conta de luz na casa do Fernando tem um valor médio de 120 reais. Lá moram quatro pessoas. Ele pensa que o valor é alto, mas reclama principalmente do imposto. O imposto aqui no estado de Minas é um imposto bastante alto, o que encarece bastante a conta de luz também. Se ele fosse um pouco menor, com certeza nós teríamos um bom preço para a energia aqui em Minas. Algumas medidas foram adotadas em casa para economizar. As lâmpadas são todas fluorescentes compactas. Elas gastam cerca de quatro vezes menos energia. A televisão foi trocada por um modelo mais econômico e as tomadas permanecem desligadas quando os aparelhos não estão em uso. Os banhos são na ducha fria sempre que possível. Com a entrada do horário de verão, com certeza a gente vai ter mais luz, mais calor. Vai dar perfeitamente para chegar ao trabalho e tomar um bom banho frio, que é muito mais saudável. Uma pesquisa da Federação do Comércio de Minas Gerais, a Fecomércio, aponta que o mineiro gasta em média 30% da renda mensal com a energia elétrica. Medidas simples podem ajudar a economizar. É possível fazer um teste na cozinha para ver se a geladeira não está consumindo muito. Você prende uma folha de papel na porta. Se ela sair com facilidade, é sinal de que há algo de errado com o equipamento. Outra dica é nunca secar roupa na parte de trás do aparelho. E ainda verificar o selo do Procel, aquele que vem de fábrica e indica o consumo do aparelho. Na aquisição, sempre prestar atenção se o equipamento possui o selo Procel e possuindo tentar adquirir o que tem o selo Procel da categoria A. Veja outras dicas de economia. Lavar e passar uma quantidade maior de roupas de uma só vez. O chuveiro, na posição verão, economiza 30%. Banhos mais curtos saem mais em conta. Por exemplo, em uma casa de quatro pessoas, se cada uma tomar um banho de 15 minutos, o consumo pode chegar a R$ 80 só com a higiene pessoal. Se cada um reduzir o tempo para 10 minutos, o valor diminui em R$ 30. Para saber quanto cada aparelho gasta, é possível acessar o site da Empresa Energética do Estado, que tem um simulador de consumo online.